O Brasil se aproxima de 2 milhões de casos de covid-19 e completa hoje dois meses sem ministro da Saúde. A passe está sendo tocada pelo general Pazuello, que vem recebendo pressão para deixar o cargo. O general Eduardo Pazuello, interino desde o ano passado, vai tornar o segundo país no mundo em mortes por covid-19. Pazuello, que não largou a farda, está sendo pressionado para ir para a reserva. A pressão aumentou após a declaração do ministro do STF, Gilmar Mendes, de que o exército se associou a um genocídio. Hoje, o interino foi elogiado pelo presidente. No Twitter, Jair Bolsonaro disse que Pazuello é um predestinado e nos momentos difíceis está sempre no lugar certo e ainda que o exército se orgulha do nobre soldado. De acordo com o consórcio de veículos de imprensa, o número de casos confirmados supera 1 milhão 970. Ao todo, foram registradas mais de 75 mil mortes. Na contagem da imprensa, no último dia foram mais de 39 mil casos e 1.260 mortes. Já segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem mais de 1 milhão 960 mil casos confirmados e 75 mil mortes por covid-19. Em 24 horas, foram quase 40 mil casos novos e 1.233 mortes. Em Santa Catarina, 18 cidades devem manter funcionando por nove dias apenas serviços essenciais, como farmácias, serviços de saúde e supermercados. O lockdown começa a valer amanhã. No Paraná, comércio de rua e shoppings reabriram mesmo com recorde de mortes de covid-19. A quarentena restritiva durou 14 dias em sete regiões do estado. O governo descartou hoje adotar o lockdown. Em Rondônia, a capital Porto Velho e outras 37 cidades entraram hoje em nova fase de distanciamento social. Estão funcionando atividades comerciais com exceção de bares, casas de show, cinemas, teatros e clubes recreativos. No Distrito Federal, bares e restaurantes foram autorizados a reabrir com restrições depois de 118 dias de portas fechadas. A flexibilização ocorre mesmo com taxa de ocupação de leitos perto de 90%. Em Recife, Pernambuco, a partir de amanhã, será liberado banho de mar e o funcionamento dos quiosques na orla da praia. Em São Paulo, epicentro da pandemia, o total de casos confirmados ultrapassa 393 mil. E as mortes chegam a 18.600. Começaram hoje os testes clínicos em respiradores de baixo custo desenvolvidos pela USP. O valor, em média, é de R$ 4.500, 15 vezes menos do que o vendido no mercado. Dez deles serão usados para os pacientes com Covid-19 do Instituto do Coração. Hoje, o governador João Doria disse que mega-eventos só devem ser realizados em São Paulo com o desenvolvimento de uma vacina. Carnaval. Nós não temos que celebrar nem Ano Novo, nem Carnaval diante de uma pandemia. Apenas com a vacina pronta e aplicada e a imunização feita, e poderemos ter celebrações que fazem parte do calendário do país. Mas, neste momento, não. Apenas com a vacina pronta e a imunização feita,